Pede volta quem acorda a cidade Se duvida é só pagar pra ver Soltar o start quem é de verdade Então nada vai nos perder Desperta a vizinhança em alta voltagem Quero barulho e festa só pra ver o chão tremer Vivo na noite, vivo na farra, vivo só na padiagem Mas eu faço acontecer Quero lugar ao sol, convido o Marcel ao sul Se você brinda a vida, tem o sol e como o rio Na babilô, na brisa que seduz Luz, eleva, vamos luz E eu vou além E nunca é tarde pra se permitir Vai ser assim Se a noite ferve, não tem fim Brisa louca, vida e tensa Tudo sopra te descer Até no caos da cidade Encontra aquela paz Só pra ver o céu se abrir Salvei, pra nova era anunciar Salvei, que for pra ser, será Salvei, pra entrar com o pé na porta e tomar Tudo que é nosso de volta A madrugada te atrai, te alicia a aventura É experimentar a cena que vicia A tentação me quer perto sem me perder Mas se ela me encontrar a hora de enlouquecer É que nem bom, vivem pra calçar Agora não vambora que tá na hora, pois sei que esperar Já não é saber se é justo pra sumo do conhecer Só lembro de julgar e esquecem de fazer Quero um lugar ao sol Convido uma célula do sul Se você brinda a vida tendo um sol em comum Na papelona brisa que seduz Luz, eleva, vamos luz Eu vou além E nunca é tarde pra se permitir Vai ser assim Se a noite ferve e não tem fim Brisa louca, brisa intensa Tudo sopra te desir Até no caos da cidade Encontra aquela paz Só pra ver o céu se abrir Of Fashion Limitation Sou perfeito, eu irradio luz Me sigo no caos da sorte, é quem me conduz E o meu joelho é o que se mantém por úteres No eclipse da paz, sem tristagem deles Por onde eu vou Procuro andar com fé que no jogo não tem perdimento E eu vou Se der na Babilônia a história só começou Eu vou além E nunca é tarde pra se permitir Vai ser assim Se a noite ferve e não tem fim Brisa louca, vida intensa Tudo sopra te desir Até no caos da cidade Encontro aquela paz Só pra ver o céu se abrir Salvei, pra nova era anunciar Salvei, que bom pra ser será Salvei, feita com o pé na porta e tomar Tudo que é nosso de volta Salvei, que bom pra ser será Salvei, feita com o pé na porta e tomar Tudo que é nosso de volta Salvei, feita com o pé na porta e tomar O pé na porta e tomar Eu não te lembro Eu não te lembro